Salve rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo e finalmente saiu de forma oficial o primeiro patch criado pela comunidade em cima do EFootball 2024. Esse patch barra mod que vai modificar várias coisas dentro do jogo e licenciar e liberar vários times. Você vai ter que assistir até o fim para entender tudo que tem de novo já nesse primeiro patch. Além de uniformes até para arbitragem, mudanças de placar e uma melhora gráfica no game, cara. Fica então até o final, já sabe que ele funciona tanto offline quanto online. Então para quem joga Dream Team, fique tranquilo que ele não vai bugar o seu save, não vai bugar o seu time, não vai te banir. Já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, os meus outros canais aqui no YouTube também. E sem muita enrolação, bora ver o que tem nesse mod. Antes da gente conferir, eu já estou aqui no site onde eu consegui o jogo, cara, é o Evo Web, onde está o patch literalmente. Infelizmente eu não posso deixar o link na descrição por questões aí das diretrizes do YouTube que não permite, mas pelo nome é que você já encontra facilmente. E olha só, velho, os detalhes que tem no jogo, licenciamento e melhoria na qualidade gráfica. Real Madrid com seu uniforme bonitão, lindão, o Inter Miami do Messi também, olha só o Jordi Alba. Tem vários outros, o Ederson ali está de boa, jogadores mundo afora, os novos kits para arbitragem, fica bem mais realista com o logo da FIFA. A lista é infinita das melhoras e das coisas que tem aqui no jogo, então estou passando rapidinho já em português, para quem quiser conferir com os detalhes, tem até várias seleções aí com os uniformes e estão também licenciadas. Vamos pegar o nosso login diário só para vocês verem que mesmo com o patch instalado, está tudo funcionando. Não tem perigo de você perder o seu save no jogo. Também já tem o logo ali da La Liga todo licenciado. Estou aqui mostrando para vocês os times da América do Sul. Olha só aí o Brasil, está licenciado alguns, mas estavam já na versão original também. O cara focou mais nos times estrangeiros. Como vocês podem ver, esse aqui é o Vasco da Gama, Rio de Janeiro branco e preto e também o Flamengo, eles estão como Flamengo VP, vermelho e preto. Mas nessa primeira leva, os caras adicionaram ali o licenciamento escudo de várias equipes, como por exemplo o time do Chelsea. Na verdade está licenciado e atualizado todos os uniformes aí dos times da Premier League, também da Serie A Team e da La Liga. Eles colocaram todos na versão atualizada, lembrando que a Konami não tem licenciamento de vários e os que eles têm ainda estão na versão desatualizada, né? O uniforme da temporada passada. Se liga como está ali os times da La Liga. Vamos com o Real Madrid, aqui está com o nome errado, porque eu estou no modo treino, mas para quem joga no online vai estar tudo certinho. Vai moleque, se liga, velho. Está muito maneiro, o Real Madrid que não tem a licença aqui no jogo, está com o seu uniforme dessa temporada, todo certinho, maneiro para caramba e bem atualizado. Todos os times da Premier League, todos os times da La Liga, todos os times ali do campeonato italiano, da Serie A. Olha só como está o uniforme do Chelsea. Mano, olha só o detalhe e a qualidade gráfica como deu uma evoluída gritante. Eu estou aqui na versão de PC, não sei se ele funciona nos consoles, mas, cara, quem quiser conferir lá, depois dá uma olhada. Se liga, mano, a Juventus, que também não é licenciada no jogo. Olha só os detalhes, cara. É impressionante a qualidade gráfica que ficou esse uniforme. E estamos aqui também com a seleção chinesa, que também não tem licença, é um exemplo, né? Várias outras seleções também foram adicionados os uniformes e está tudo bem certinho. Qualidade gráfica também melhorou bastante. Liga a MLS, só dá uma ligada. Vamos olhar também como está o uniforme do Inter Miami, que agora está licenciado e atualizado aqui, né? Aí, rapaziada, olha só o uniforme do City também nos detalhes. Que qualidade, cara. Está em 3D, ó, e dá para ver que é um bordado, né? Você consegue sentir ali, visualizando, que dá a aparência realmente de ser um bordado no escudo, ali no símbolo da Puma também. Esse aqui, se eu não me engano, é o segundo uniforme do Inter Miami, é também o da atual temporada. E os detalhes também seguem como os outros, né? Todos muito bem feitos. Também foi adicionado colares, não sei a tradução se está certa ou não, os nomes, as fontes e números também foram totalmente configurados, né? O estilo ali do jogo. Mapas UV normais personalizados foram criados especialmente para todos os kits, né? Como eu tinha dito, adicionou também os kits de árbitro, a gente vai conferir daqui a pouco. Ó, seleções, cara, que foram licenciadas ali, que não tinha uniforme também, né? Coreia do Sul, a China que eu mostrei, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Austrália, Líbano, Oman, Emirados Árabes e por aí. Também tem conjuntos personalizados de gramados para todos os estádios. Nova textura e 4K para melhor detalhamento do pitch. Não sei o que significa isso, mas deve ser alguma coisa relacionada até aos uniformes, né? Porque realmente eles estão muito reais. Aí também foram atualizados os emblemas, alguns logotipos que não eram licenciados. E a linha de impedimentos também foi recolorida, né? Do azul padrão para o vermelho personalizado. E é o que eu disse, né? Foi aí configurado todos os uniformes da atual temporada, né? Lá na Premier League, na La Liga, na Série A e até no Inter Miami que eu mostrei aí da Liga MLS. Vamos para uma partida aqui rápida, cara. Só para a gente ver se tem mais algumas mudanças, né? Que vai dar para ver ali também no uniforme do árbitro. Deixa um clima chuvoso e olha só a qualidade gráfica nesses detalhes. Mano, os pingos de chuva realmente melhorou bastante. Na escolha também dos uniformes parece que tem uma diferenciada, né? Alguns detalhes ali que não eram do original. Liga no terceiro uniforme do Milan, no segundo. Vamos que vamos. Segundo uniforme do Arsenal dessa temporada amarelão. O primeiro a gente já conhece bem, mas se eu não me engano também não estava, né? Estava o da temporada passada. Olha só o primeiro e olha só o terceiro, cara. Está maneiro demais. Do Milan, o segundo no detalhe. E vamos ver também o terceiro também dessa atual temporada. No plano de jogo aparentemente ainda não foi alterado nada, né? Lembrando que a primeira versão os caras vão criar muito mais. Em breve vai ter muito mais time licenciado. E com certeza eles vão conseguir colocar no modo offline lá nas partidas testes. Assim como eles conseguiram fazer no eFootball 2023. Parará para uma partida aqui no modo offline na partida teste. Já dá para ver uma melhora na qualidade gráfica sim, cara. E, velho, os detalhes ali eles ainda não mexeram, né? Na mecânica do jogo e acho que nem vão mexer. Porque essa aqui, na minha opinião, é a melhor gameplay aí de todos os tempos do eFootball. Supera até o PES 2013 porque é um jogo mais evoluído, né? Já tem movimentações, tem detalhes e estilos dos jogadores. As placas de publicidade ali, se eu não me engano, também foram. Sim, foram alteradas. As placas ali que ficam nas linhas laterais e também na linha de fundo do goleiro. Vamos olhar tudo aqui no detalhe, ó. Mano, literalmente dá uma atmosfera totalmente diferente. Placas de publicidade ali, todas feitas, refeitas. E também o placar, aparentemente, eles disseram que tinham mexido. Mas não sei se vai ser só em outro modo, né? No modo online, por exemplo. A questão do gráfico também está absurda, né? Olha o detalhe desse jogador. Cara, eles deram uma resolução melhor para o jogo, né? Olha só, velho. Que isso, mano? Tá muito real, não tá não? Tá real demais. A faixa também, ó. A tatuagem dele. Caraca, vamos ver se a gente vê o pessoal aqui de fora sentado na cadeirinha. Aí tem o Gandula, ó. Molequinho ali no esquema para pegar a bola. Tem o câmera filmando. Tem a torcida ali na geral, literalmente na geral. Aí tem o guarda e também aquele cara fiscal, né? Assim como os outros amarelos ali, olhando a galera. E, ó, detalhe, né? Esses caras aí de amarelo, um verde claro, sei lá. Eles têm que ficar olhando só para a torcida. Mas ali tem o maluco, ó, que está olhando o jogo. Ele está virado para cá. Olha só aí o nosso técnico. O técnico do adversário. Os guardas ali da partida, né? Os fiscais da partida, aliás. Cara, melhorou o gráfico, véi. Olha o bandeirinha. Olha o uniforme do bandeirinha aí também com o logo da FIFA. Vamos ver o árbitro aqui do jogo. Vamos achar ele. Olha o maluco aqui, ó. Também mudou, né? Tem quatro tipos de uniforme. Eu já mostrei para vocês ali no início. E, ó, ficou bem diferente, cara. Dá um realismo bem melhor. Ó, não sei se eles não colocam FIFA aqui porque não tem licença. Mas, ó, cara, tendo a licença, coloque que dá um realismo muito maneiro. Olha os detalhes ali do microfone e também no ouvido do árbitro. Caraca, hein, véi. Melhorou para caramba. Vamos ficando por aqui. Essa é a primeira versão. Vamos aguardar aí os caras lançarem quando tiver o modo editor, tiver a Master League. Pode ter certeza que a gente vai estar no alto, no patamar daquele esquema. Assim como foi no PES 2021, na série do Garra. Quem assiste tá ligado. É tudo licenciado. Tem todos os estádios do mundo. E é algo que deixa uma atmosfera muito mais realista para a gameplay e para as séries que a gente for fazer. Tamo junto e até a próxima. E aí Tchau.